Hoje vai ser uma festa Agora todos juntos vamos lá! Parabéns! Parabéns! Hoje é o seu dia, que dia mais feliz! Parabéns! Parabéns! Cante novamente que a gente vai vivir! É Big! É Big! É Big! É Big! É Big! É ARA! É ARA! É ARA! É ARA! É ARA! ARA! É 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 ARA! Hoje vai ser uma festa! Rolíguaraná muito doce pra você! É o seu aniversário! Vamos festejar os amigos de perder!